A Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, eu tenho aqui hoje uma reflexão de Deus para nossas vidas, uma palavra do Senhor para fortalecer a nossa vida espiritual. Eu quero ler aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7 a seguir, eu quero ler essa palavra, porque esta palavra, ela alimenta nossa vida espiritual, aonde Tiago está sendo usado por Deus e falando com a igreja de Deus, e aqui no versículo 7 do capítulo 4 diz assim a palavra de Deus, Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Veja esta palavra, palavra poderosa, palavra para nossa vida espiritual, meus irmãos, irmãos, o conselho de Deus, através do Tiago, onde a palavra está dizendo para a gente se sujeitar a Deus, ou vá ser no nome do Senhor, sujeitar-vos, pois, a Deus, ser submisso a Deus, se humilhar para Deus, fazer a vontade do Senhor, porque aquele que se chega para Deus, faz a vontade de Deus, é feliz, é abençoado, tem paz na sua vida. Quantas pessoas agora que não têm paz, porque não têm Deus, tem pessoas que não têm Deus, dizem que têm Deus e não têm paz, vive atribulado, vive em guerra direto, porque o coração está faltando a paz verdadeira, que é aquela paz que Jesus nos dá. Jesus disse que dá a paz, a paz do Senhor não é que nem a paz do mundo, a paz do mundo é passageira, de Jesus não, de Jesus é para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então, sujeitar-vos a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A gente tem que se fugir da aparência do mal, para que Deus esteja conosco, louvado seja o nome do Senhor. É conselho de Deus aqui para nossas vidas, veja a palavra. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não vá pensar que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, vai fugir de você, porque você tem a roupa bonita, porque se você tem uma casa boa, tem muito dinheiro na conta, tem um carro, tem a posição social, tem várias faculdades. O diabo não vai se assustar com isso, não vai ficar com medo dessas coisas. Agora ele foge quando você está cheio do Espírito Santo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, buscando a Deus. A Bíblia diz que ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Está aqui na palavra. E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque as coisas de Deus, aleluia, para a nossa vida, é o melhor. Quando o inimigo vir com seus pratos, suas artimanhas, querendo tentar te derrubar, tentar te enganar, você sabe, você e eu, tem a mente de Cristo, a palavra diz. Você sabe quando é coisa do inimigo, quando é coisa de Deus. O inimigo só vem com coisas negativas, coisas para tirar você da prazinha de Deus, te destruir. Mas a palavra de Deus está dizendo, Buscai-vos a Deus, sujeitai a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem vive na palavra, quem vive orando, buscando ao Senhor, o inimigo foge, porque o teu coração não tem brecha para Satanás, não tem brecha para pecado, para mentira, para engano, porque o inimigo sabe quem é de Deus e quem não é. Porque o inimigo não sabe o seu pensamento, nem o meu, mas conheça as tuas obras, as minhas obras. Louvado seja Deus. Muitas pessoas agora estão sendo enganadas pelo inimigo, porque também não dá lugar a Deus. Se você der lugar a Deus, Deus vai te dar o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Veja, quem se chega para Deus, Deus se chegará para vós. Agora, se você não buscar Deus, não quer saber nada das coisas de Deus, só quer saber das coisas do mundo, como é que Deus vai estar na tua vida? Como é que Deus está na sua vida, se você não dar lugar a Deus, se você não faz a vontade de Deus? Porque aquele que não faz a vontade de Deus, não guarda os maldamentos de Deus, não tem Deus. É a palavra de Deus que fala. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, aqui fala, Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Aí diz mais assim, Alimpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Está vendo? Deus está dizendo, Alimpai as mãos pecadores, glória a Deus, e vós de duplo ânimo, purificar os corações. Tem pessoas que vivem na vida dupla. Diz assim, Não, eu sou de Deus. Aí está, hoje diz que é de Deus, agora Deus, amanhã está pecando, fazendo coisa errada lá fora, coisa que não é para fazer. Então, você não está liberto, porque quem é liberto por Deus, de verdade, se tem lugar para Deus, recebeu o Espírito de Deus, foi batizado, vive na palavra, vive buscando a Deus, na oração, vive fazendo o que Deus manda, esse é liberto de verdade, porque a Bíblia, no Bate-se a Deus, fala, lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, no Bate-se a Deus. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu, aleluia, recebo Jesus no meu coração, a minha vida velha, as coisas velhas da minha vida, que eu fazia, eu não faço mais, passou, morreu, porque agora eu sou nova criatura, em Cristo Jesus, tudo no meu é diferente, o andar, o olhar, o falar, o pensar, o agir, nós somos diferentes, porque nós somos agora, luz aqui na terra, nós somos sal da terra, diz a palavra de Deus, nós somos discípulos de Jesus, o que é discípulo, é aquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus, o discípulo de Jesus, é o que faz o que Jesus manda, o discípulo de Jesus, era parecido com Jesus, no batismo do Senhor, glória a Deus, agora tem pessoas que falam, não, eu sou de Jesus, mas só parece com as coisas do mundo, fala que é de Jesus, mas fala como o mundo, vive como o mundo, então você, ainda não tem Jesus, porque se você tem Jesus de verdade no coração, você não anda mentindo, nem se prostituindo, nem dirigindo mal para o próximo, nem falando mal da vida do outro, mas você vive buscando a Deus, clamando ao Senhor, porque quem se chega para Deus, Deus se chegará a vós, louvado a ser o nome do Senhor, é a palavra que fala, glória a Deus, glória a Jesus, porque o Senhor, Ele quer salvar, Ele quer libertar, mas a pessoa também tem que dar lugar a Deus, tem que se esforçar, porque se eu sou de Deus, eu sou diferente em tudo, louvado a ser o nome do Senhor, então, aquele que guarda os mandamentos de Deus, Deus está nele, Jesus está nele, louvado a ser o nome do Senhor, aqui também, eu quero ler aqui lá em 1 João capítulo 2, no versículo, capítulo 2, versículo 9, diz assim, aquele que diz que está na luz, e aborrece seu irmão, até agora está em trevas, versículo 10, aquele que ama seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece seu irmão, está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, veja essa palavra, que palavra poderosa, irmão, e com aquele que faz a vontade de Deus, está na luz, e o que não faz a vontade de Deus, está nas trevas, é a palavra de Deus que fala, você quer estar na vontade, você quer estar na luz, meu irmão, quer estar na luz, então faça a vontade de Deus, porque quem faz a vontade de Deus, quem busca Deus, ele está na luz, e aquele que não faz a vontade de Deus, aborrece que ele está em trevas, e quem ama o seu irmão, aleluia, quem ama o seu irmão, o próximo, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está seguindo os passos de Jesus, agora aquele que não busca a Deus, que não se chega para Deus, que não se humilha para Deus, esse, infelizmente, está nas trevas, mas, esta palavra é para te levantar, essa palavra é para te levantar espiritual, porque a palavra de Deus, ela nos levanta, ela nos fortalece, então receba essa palavra, essa palavra não é para te matar, essa palavra é para te levantar espiritual, muitas pessoas estão nas trevas, estão cegos espiritualmente, porque não estão fazendo a vontade de Deus, muita gente quer fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus não quer fazer, aleluia, por isso que vive aí, sofrendo, não tem paz, mas hoje Jesus quer te dar paz, então faça a vontade de Deus, entrega a tua vida para Jesus, enquanto é cedo, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, no mundo inteiro, então chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, resistir o diabo, resistir a Deus, e o diabo fugirá de vós, faça a vontade de Deus, que o inimigo vai fugir da tua vida, Deus vai estar com você, louvado seja Deus, porque a palavra tem poder, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, aleluia, então receba essa palavra, guarde essa palavra no coração, medite nela, receba essa palavra de todo o coração, que essa palavra é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, medite nela, compartilhe com sua família, e vamos fazer a vontade de Deus, porque Deus vai se aproximar de nós a cada dia, porque é a palavra de Deus que fala, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, fica todos com Deus, em nome de Jesus Cristo, e logo mais voltaremos, com mais reflexão, da palavra de Deus, para nossas vidas, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, e fica todos com Deus, e aí, e aí,